Salve galera do canal, o que mais um vídeo do canal é daqui mais dois, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, não se esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo, demorou? Rapaziada, esse é o vídeo da desafio na casa na praia aí, demorou? Pra vocês que estão acompanhando aí, vai começar uma saga de vídeos aí da casa da praia aí, certinho, a gente chegando, a gente indo embora, então já vamos começar a tirar desafio que vai tá hardcore demais, demorou? Então antes de tudo já deixa o like, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Começando pelo Koji, a Lívia, a Sofia, o Adriano, a Maria Júlia, o Gleison, o João Medeiros, a Rayane Maia, o Gustavo Rosa, e a Isabela, o Garibaldo, e o Lucas, o Fabrício, e o Wilhelm, todo marrinho. O GF aí, o GF aí, o GF, acorda, cara, que tá dormindo? Ô, louco! O GF, que é isso? Nossa Senhora! Eu pergunto pra ele, né? Verdade ou desafio? Desafio? Verdade, agarrar pra você. Verdade, agarrar pra você. O primeiro, é isso? O meu já. Já começa com uma aqui aí, então, então. Eu desafio você dar o pulo na piscina de cueca. Eeeeeeeeeee! Toma banho e toma banho. Toma banho e toma banho. Toma banho e toma banho. Nossa senhora. Fui tomar banho, que eu não me lembro. Eu ganho a cara alaçar. Sou best, mentira, tomando banho. Eu sou best, mentira, tomando banho. Ah, que tá com isso? Você tá chanxando? Não é grato. Nossa senhora. Ih, meu pai. Tá gelado e tá gelado. Tem como alguém falar pra... Ixi, você é louco. Parece um rádio. Você para o mesmo rádio. Para a Maria Júlia. Verdade ou o desafio? Verdade. É verdade. Você não desgruda do Glace nem pra comer em prato separado. Ele que falou pra comer junto com ele. Gado, gado, gado. Mentira. Mentira. Olha, eu vou falar a verdade. Primeiro dia foi eu pedir mesmo. Não! Hoje eu falei pra... Nem quis hoje. Mentiroso, que já tava... Ele tava em prato piorou. Mentiroso, que já tava em prato piorou. Ele acabou. Acabou, piorou. Já gira então naquele... Não, 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 não. Mentira. Nossa, já o Medeiros pisar. Nossa, mas é rapidão. A senhora tem que dar a gente ganhar. E aí, alguém pra ajudar eu aí? Verdade mesmo. Isaac, é verdade. Você foi pra mansão Love Punk e a Isabela descobriu que você ficou com uma menina lá? NOOOOOO! É verdade, mas é mentira. Ela achou que eu fiquei com a mina, mas eu não fiquei. É diferente. Uma coisa cauda. O que que tá a dizer? É verdade, mas é mentira. É mentira, gente. E a trouxa não tá ainda. Lucas. Eu tô aqui, ó. Na verdade, eu desafio. Desafio. Eu desafio Lucas. Lucas entrar na ducha. De roupa. Essa roupa dele, ó. Ele não tira essa roupa dele. Tá parecendo a ducha e tá rara. Ele tá dentro do dia que ele chegou aqui no bagulho. É muito gelado, gente. É muito mais gelado do que na piscina. Mas qual a música? Quer que eu cante? Isso, vai. Tchau, sujeira. Cadê? É o cheirinho disso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra, vou gelar. Já sujei meu praxe. Tô parecendo um píter molhado. Eu tô. Eu não sei. Vai, então. Seu cara é um mestre, hein. Geracarafa. Garibaldi, Sofia. Verdade, Sofia. Verdade, Sofia. Verdade? Nossa, eu sei umas muito bravas do Garibaldi. Eu tô. Verdade, eu sei verdade. É verdade que você perdeu a vergonhidade de uma mulher com mais de 28 anos do Augusto. Não, não. Nossa, eu peguei do barco essa? Vai Lívia, pergunta pra Isabela. Vai Lívia. Verdade e desafio. Verdade. 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 Júlia, né? Só tem verdade só. Só tem verdade só. Só tem verdade só. Eu sou a amiga, a filha da minha amiga. Não me acabei de falar nada dela. Isso. Ok, eu te ajudo feliz. É verdade que nesse momento você tá brigada com o Isaac? Nooooooooooo. É verdade. Tá brigada, né? É verdade. É verdade, tá brigada. Mas tô com todo mundo, né gente? Garibaldo pra Sofia? Vai de novo? Não é, é o Garibaldo com a Adriana. Você, cara. Mas agora o Garibaldo faz pergunta pra Sofia. É verdade? Ou... É verdade? É verdade. É verdade. É verdade? É verdade. É verdade. Eu não sei nada. Pode aquela? Falou verdade então? Não manda, vai. É verdade. É verdade. Ele é número de último anos e não mato. É verdade que mesmo você namorando com hoje, o a** é c****** de você? E ele vai e ele vai jogar. Foi o seu grande encontro. Filmaram o Trek Star. Não, mas eu ainda não namorava com ele. Não, mas é verdade. A gente ficava sério. A gente ficava sério, você vira namorado? Não esquece, mano. Rache, rache. Você vai cair nesse sujeiro. Lívia? Gugu? Falha ali. Verdade, né? Não, rapaz! Pai, hoje eu tenho muita verdade, pai. Hoje eu tenho a maior verdade. Olha aqui! Não! Não! Olha aqui! Se você faz, quem tá pensando na sua graça? Lívia, é verdade que você veio na intenção de ficar com o João Medeiros e ele ficou com a Raiane? Não! É verdade! É verdade! Mentira! Para! Tia, eu tenho print! Não! É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Pode falar! Tem que ser mentira! Ela não queria, mas tem que ser... Não! Tem que ser! 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 É mentira! É mentira! Tem que ser mentira! Tem que ser mentira! Olha o biscoito! Ih! Verdade ou desafio? Eu... Vou querer verdade! Nossa mãe! Não! Eu quero verdade, pai! É verdade que uma vez lá na Impact você brigou com o Clayson porque você chamou o estilo dele de ****! É verdade, cara! É verdade! Essa é mais de 100% de verdade! A gente ficou duas semanas sem um olhar na cara do outro! Ele chegou no estilo! O que ele falou é para os cara da Impact! Todos estão rindo! Tô dormindo! Tô dormindo! Todo mundo estava rindo! Todo mundo está rindo! Depois de duas semanas! Eu já tinha acordado logo com a Ice e camisa de time! É! Os caras me deu uma camisa de time com a Ice, pai! Como assim não entendi nada? Ah! Misturou roupa! Misturou roupa! Vou dormir na mesa! Adriano com o Lucas! Não! E o Padre o Drill! Eiii! Verdade ou Desafio? Verdade ou Desafio? Verdade? Verdade? Ué? É verdade que ontem você saiu com a rapaziada pra dar um jet no centro e você acabou encontrando um amiguinho... Um crush? Um crush! Ahhhh! É verdade! Você queria ficar com ele, mas a gente foi embora? A gente foi embora, não deu tempo! Ahhhh! Ele deu um caos! Ahhhh! Ele falou que ia chamar ele pra ir pra praia domingo! Ele falou que ia chamar ele pra praia domingo! Mas ele foi lá, não foi você? Ele mandou eu ir lá pedir pra ficar com o menino! Mas você perguntou se ele tava com o Livrim? Com o Livrim? Então a gente tava juntando e... Só que isso, gente! 27 reais! A gente já pergunta pra Isabela! Ah, sim? Onde é o desafio? 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 Ele foi pulando a piscina, parça! Aí a Isabela falou isso! Uuuuuh!!! A Isabela pulando a piscina! A Isabela pulando a piscina, ninguém foi vendo nada! Fala brincando mesmo! Fala brincando mesmo! Não consigo, gente! Tô sem inspiração hoje! Tô sem... Vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Deve ser respeito! Rapaz, esse bagulho você vai trazer para o parceiro! Vamos! Amor! Sim, me desculpa! Não! Vem aqui! Sim, me desculpa! Me dá um beijo! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha isso aqui! Parça! Que louco você jogou, parça! Olha isso aqui! Mas e um beijo? Mas e um beijo? Minha Juliette, parça! Vai achar ali! Eita! 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 João, você quer a verdade? Então você tem desafio, né? Só tem desafio! Só tem desafio! Que pena mano! Deixa ele falar o que você tem! O que você tem? Desafio! Então, eu como sou muito amigo Eu desafio você a dar um beijão suculenta Na Raiane Maia! E a vida chora no banho! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu vou fazer um desafio para você! Eu vou fazer um desafio para você! Para você chegar naquela menina ali de vestido E falar para ela assim ó... Vamos tirar uma partida do Jockeempo! Se eu ganhar, você me dá um beijão! E se eu perder, você me dá um tapa na cara! Eu duvido parça! Você não tem coragem! Vai lá! Você vai ver! Não! Vamos fazer uma brincadeira! Você vai jogar Jockeempo! Se eu ganhar, você me dá um beijo! Se você ganhar, você me dá um tapa! Tá! Tá vai! Jockeempo! Vai! Dá um tapa! Dá um tapa! Vai! Aaaaaah! Dá um beijão agora! Dá um beijão agora! Ela quer, ela quer. Vai, ela quer de novo. Ela quer de novo. Vai. Vai. Joga papel, otário. Joga papel. Sem graça. Dá um tapão também. Nem eu, nossa. Nem eu, nossa. Que beijo gostoso. Vamos lá, que beijo gostoso. Vamos lá. Nossa, como você ficou com tanta marca aqui em cima? Opa! A Isabela... Cuidado ou desafio? Eu? Parça, eu tô vendo que esse pessoal tá muito, muito com medo. Eu vou escolher desafio, parça. Nossa! Tudo medroso, eu vou ser hardcore. E você vai jogar o João na piscina agora? Opa! Foi ele que caiu, parça. Foi ele que caiu, parça. Opa! Opa! Você pegou, parça. Você pegou, parça. Você pegou, parça. Eu já ganho. Oi! Eu já sabia que jogou o Sol, no mar, parça. Vai, João. Se eu fosse ali, cara! Verdade ou desafio? Eu vou pegar o cês, parça. Orv, verdade ou desafio? Nossa, eu tô vendo aí que os caras querem que eu fale a verdade, né, como eu não sou em jogo pode ser verdade é verdade é verdade você gostava da prima da Isabela e quando ela começou a namorar se ficou triste e isolado em É a minha borrada dela ainda. Ooooooooohhhh!!! Um amigo que fala com o calanitinho é... Não, 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 não. Como se seu namorado tá vendo ela como homem? Não, Thor, é mentira. OUAAAHHHHHHHHH!!! O que? Como verdade é a gente é mentira. Nunca soube, mas... Não soube, não tem medo. Né? Nunca soube. Ai ó! Uou! É eu! Verdade, desafio? Ihhh! Nossa, gente, o que que eu faço? Ihhh! Não sei o que você quiser! Acho que o desafio é... Desafio! Desafio é o último. Desafio? Não, eu escolhi a verdade. Não, vai dizer a verdade. Desafio? Desafio então. Isso aí! Nossa, agora ele tá ali e corre, ele vai. A minha amiga, que dó! Meu desafio é você dar um beijão no pescoço do garimbalo. Uoooooooo! Ai, não bota outra pessoa. Garimbalo mais lindo da Quebrado. Que dó! Tadinho, mas sim. Não, eu falo. Garimbalo. Me enxeram o Garimbalo? Garimbalo. A gente namorou no passado próximo. Ai gente, que vergonha, tem que dar um beijo. Tem que ter um beijo. Um chupão? Não, mas não vai ficar a marca. Deixa a marca, deixa a marca. Deixa a marca. Só um pouquinho. Deixa a marca. 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 Nossa, ele é muito... Ai, desde que vai... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Agora pegou ele. Caraca. Oh! Noooow! Ai, tá arrepiado! Ai, tá arrepiado! Ai, tá arrepiado! Não, rapaziada! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Até o próximo melhor desafio Falou! E aí A primeira Se inscreve no canal No Minecraft da Quebrada Cadê meu celular?